E o DC Fandom já começou bombando com o primeiro painel de Mulher Maravilha 1984. Já se inscreve aqui no Warner Play porque a gente vai ficar o dia inteiro de plantão trazendo várias notícias pra vocês. E eles já começaram com todo o elenco ali participando. Tinha Chris Pine, Gal Gadot, Pat Jenkins que é a diretora de Mulher Maravilha 1984, também Kristen Wiig que é a Mulher Leopardo e Pedro Pascal que é o vilão do filme. E no meio de tudo apareceu, invadiu a transmissão a Linda Carter que era a Mulher Maravilha lá da série de TV, lá da década de 70. E a Linda Carter disse o seguinte, que a filha dela só conseguiu ver a dimensão do que é Mulher Maravilha quando assistiu os filmes da Gal Gadot. Na sequência teve vários cosplayers também, até um cosplayer brasileiro vestido de Mulher Maravilha. teve algumas artes dos fãs e todos os atores lá, o elenco estava comentando esses cosplays e artes dos fãs. E o ponto alto mesmo foi no final, que eles deixaram pra mostrar o novo trailer de Mulher Maravilha 1984, já com imagens impressionantes da Mulher Maravilha laçando raios, laçando nuvens aí com o seu laço. Mostrou algumas cenas também de romance com o Steve, e o Steve o tempo todo perdido, não sabendo o que está acontecendo, porque ele era lá da época da Segunda Guerra Mundial e agora ele está em 1984. Então ele não manja tanto das tecnologias e dos perigos da atualidade. Que não é tão atualidade assim, né? Era lá em 1984. Só que ponto alto do trailer são os confrontos com a Mulher Leopardo. E finalmente mostraram elas em ação. Primeiro tem uma briga da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo, mas no final, com elas ali, com seus trajes, com os uniformes, e mostra, então, até a Mulher Maravilha pegando assim a Mulher Leopardo aqui por cima, sabe quando você pega um gatinho assim pra não machucar? Aqui por cima, então, cara, sensacional. Foi mais do que a gente esperava. Eu achei que não ia ter imagem da Mulher Leopardo aí com seu traje, tudo certinho. Então assim foi o primeiro painel da DC Fandom. Vários painéis estão acontecendo durante o dia. A gente volta aqui pra te falar dos principais do nosso plantão Warner Play. Aproveita e já se inscreve aqui pra não perder nada.